Música Se todos os papos cabem numa mesa de bar, por que não falar de ciência? Essa é a proposta mundial do Pint of Science, que acontece em 22 países entre os dias 15 e 17 de maio. Sem apresentações e a tradicional sala de aula, o desafio dos cientistas é abordar temas de forma descontraída, interativa e com um público heterogêneo. Ele tem que estar preparado para qualquer tipo de pergunta, entender o nível de conhecimento pelas perguntas, o nível de conhecimento da população, como é que eles estão sabendo, lidando com esses temas. Então, no pesquisador, todos eles acham fantástico. Em Campinas, a primeira noite rendeu boas conversas e reflexões. Neste bar, cientistas falaram sobre mudanças climáticas e aumento do nível do mar. Vou contar para eles um pouco sobre como os cientistas descobriram o efeito, esse fenômeno, e qual que é o fenômeno. O que acontece tentando recorrer a coisas que as pessoas aprendem no colégio. Vamos ver se dá certo. Eu tive o privilégio de participar de cinco expedições, então eu trago para cá um pouco do que eu vivi nessas expedições, um pouco do que a gente aprende com os outros, com o próprio ambiente. E compartilhar para que todo mundo saiba e passe a despertar para algumas questões que são importantes no nosso planeta. Pint quer dizer uma dose de cerveja. Por isso, o slogan do evento é um brinde à ciência. Um ambiente diferente, descontraído, com uma cerveja, um suco, um bom bate-papo. No Pint of Science, quem ganha não é só o público não, mas também o cientista que vem conversar com as pessoas. Eu acho que a gente avança dessa forma, a gente vai passar a pensar nos assuntos ligados à ciência de outra forma. Nós estamos passando por tempos difíceis para a ciência, financiamento, e é importante que a sociedade entenda que ela precisa financiar a ciência, é importante que a ciência entenda que ela precisa prestar contas para a sociedade. Eu e o meu marido, a gente gosta muito de ciência, e o tema aqui de hoje nos interessa muito é relacionado à sustentabilidade. E a forma como é tratar, de uma forma de se contrair, é uma forma que nos interessa muito também. A gente queria conhecer, trocar ideias, foi bem interessante. Particularmente, eu me interesso pelos assuntos de mudanças climáticas e aumento do nível do mar. Eu trabalho na Antártica, a gente tem um projeto lá, já fui lá algumas vezes, e a gente sabe que a coisa não está muito bonita mesmo. Quarenta anos de universidade, agora, nos últimos anos, eu estou aprendendo a sair da universidade, a levar a ciência para a população. O Pint of Science vai até quarta, dia 17 de maio. Ainda dá tempo de participar. A programação completa está no site. Até quarta-feira, quatro bares, dois palestrantes por bar em todos, quer dizer, vai ser super condensado, difícil vai ser escolher. Legenda Adriana Zanotto